a boa noite boa noite pessoal tudo bem Mateus seja bem-vindo se o e aí se tudo bom sem presente Bruno Teodoro é sonali ou sonale Adriele e aí Adriele grande craque também que bom que bom vocês presentes aqui hoje o nosso papo vai ser o papo nota 10 com uma cracaça aí da nossa seleção feminina Noelle fez história no esporte brasileiro fez parte da primeira seleção de beat soccer de toda a história né medalhista de bronze lá no Old Beach games no no Catar então uma menina fantástica aí uma jogadora nota mil também super querida no mundo inteiro vamos conversar muito com ela sobre beat soccer feminino beat soccer capixaba era mais uma do celeiro de craques que é o Espírito Santo e enfim e muito mais Arezzo o Heider beleza galera Mateus Opa olha aí já tá aí já te chamo Noelle deixa só o pessoal entrar aqui dá um tempinho mais um minutinho aí para galera entrar Pedro e aí o Raio Matheus Fabrício BDO Marco personal Alisson Fala Alisson grande craque aí da nossa sub-20 que legal gente dito e aí dito tudo bem nosso convidado aí da semana passada emocionou todo mundo com a história e o amor que ele tem pelo beat soccer muito legal e aí o iPhone Irã legal tem que ver mate e vamos nós o Bel Pinheiro legal pessoal bom vamos vamos falar com quem importa né tá com ela Noelle já aceitei aí vamos começar o nosso papo que a galera quer te ouvir aqui é te ouvir tudo bem tudo certo que bom todo mundo bem de saúde por aí tudo graças a Deus que bom para você ficar olhando nossa camisa aí ó essa nossa medalha não mostra aí mas terei com calma e aí eu fiz um quadro da camisa com a nossa medalha né de bronze e aqui a mãe da Babi deu de presente para mim e para Lelê e para Lelê Vilar esse quadrinho aqui com todas nós que legal aí eu fiz um quadrão grandão e coloquei aqui na minha sala para lembrar de todas sempre com carinho muito bom mas bota 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 o celular aí na direção do teu rosto para a gente ver melhor tá melhor assim está ótimo show beleza aqui ó vou tirar os comentários para a gente focar aqui na Noelle mas todo mundo pode fazer pergunta tá só clicar nessa caixinha aí ó nessa cartinha com ponto de interrogação clica ali deixa sua pergunta que no final a gente vai vai trocar com ela aqui tudo que vocês querem saber saber sobre a Noelle beleza Noelle dá teu boa noite inicial aí tuas considerações iniciais para todo mundo então boa noite né todo mundo que tá entrando aí devagarzinho primeiramente agradecer a confederação pelo convite você Marcelo Pablo o Fabrício Fábio Costa todo mundo Lucas a nossa comissão profissão técnica né e agradecer as minhas amigas que hoje jazna tá jazna um beijo que jazna me mandando mensagem pô manda um beijo com a mozinha então a todas as meninas né que vai acompanhar lá e veio um beijão de boa noite que bom que bom bom vamos lá vamos começar do começo quero saber como é que o beatsoccer que apareça na tua vida Noelle cara eu joguei vôlei de praia minha vida inteira vôlei de quadra e vôlei de praia na escola então meus irmãos meu irmão e minha irmã jogava um futebol de areia na escolinha de geração aqui de Vitória e eu ia com eles até que um dia eu fiz uma aula experimental e fiquei aí 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 fui ficando ficando aí comecei a jogar um torneio e outro torneio ali e fui 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 me apaixonei e parei de jogar vôlei de praia porque eu já tava bem cansada já tava estafada porque era muita viagem e aí nisso jogamos joguei mais uns quatro anos no geração com os meus irmãos e eu e meus irmãos fomos para uma outra escolinha que era a escolinha do menino meninos e meninas da ilha que é do professor Alex que é o treinador da seleção capixaba hoje é o treinador da seleção capixaba aí jogamos jogamos bruno malias viu a gente jogar me chamou e falou ó eu sou bruno malias da seleção eu falei nossa sério a gente fazia fila para ver ele lotar eu quero montar um projeto feminino eu gostei eu gostei de você gostei do da sua energia e você topa tá junto comigo aí cara vou aceitar aí fui conversei com Alex eu tinha uns 20 anos 21 anos 2021 aí fomos montamos o rio branco beat soccer feminino né assim demos a cara para o beat soccer e rio branco e hoje o rio branco tem nove anos então desde então assim é aqui no estado totalmente é totalmente legal e por que você acha que o sim e por que você acha que o espírito santo é é uma das capitais do mundo aí né do beat soccer que que tem que tem esse estado aí gente cara eu acho que aqui no nosso futebol de campo não é tão forte né não é um futebol que joga série a joga né e nós somos uma ilha vitória uma ilha então é praia de fora a fora e fora e fora isso eu acho que a gente tem grandes nomes né sempre tivemos grandes nomes na seleção nacional masculina buru o pierre o próprio paulo sérgio antigamente o xavier tem um mão então sempre tivemos vários e outro ponto que aqui no estado é muito forte são os torneios aqui mesmo os torneios que não são da federação nós conseguimos jogar o ano inteiro com o campeonato municipal de vitória campeonato municipal campeonato municipal de anchieta campeonato municipal de aracruz aí tem o metropolitano tem o campeonato estadual então a gente joga o ano inteiro e acaba que todo mundo vira os olhos pra cá né porque joga tem muito jogo então eu acho que é a história da prática né quanto mais você praticar melhor você fica né é e não só isso a galera gosta de jogar então a gente treina o ano inteiro claro tendo competições para jogar e isso é um algo a mais né da galera daqui do espírito santo e ainda mais não feminino depois na primeira vez que eu e a Bárbara fomos para a Europa os olhos se voltaram mais para cá porque no ano seguinte a Letícia lá foi e já foi indicada a melhor do mundo então assim todo mundo opa tem alguma coisa diferente no espírito santo e por que que as meninas né é se apaixonam pelo beat soccer aí né porque realmente é você a Lelê Bárbara é enfim as as Lelês né é muita gente né Sil enfim Jéssica e por aí vai né é e não e tem vários outros nomes que a gente pode participar estão chegando pedindo passagem né eu acho que realmente o beat soccer é um esporte fácil né você tá andando de bike você vai parar sua bike na praia e vai jogar sua bola e vai embora vai fazer sua atividade física vai praticar né na praia eu acho que qualquer coisa na praia dá certo e da a praia né é muito agradável de estar na praia então eu acho que que isso é um ponto forte aqui do nosso estado o futebol de areia é principalmente feminino é forte tem jogadoras muito fortes tem jogadoras de qualidade assim do nível né altíssimo e eu acho que pelo pela facilidade é muito perto Vitória Vitória é uma cidade muito pequena né então é fácil você ir e treinar e voltar para casa e treinar de novo voltar é fácil acho um pouco isso não aí e o espaço territorial pequeno e com a e com a simplicidade que é jogar beat soccer né você bota um short um top e vai embora ele vai jogar né né tem trave de fora fora na praia não precisa de nada só a bola né só a bola e falando um pouco mais de você é eu queria que você contasse aí com calma essa tua trajetória dentro do beat soccer né assim você já contou como que surgiu tem movimento com o beat soccer e que o o as escolinhas e tal e o rio branco foi teu primeiro time mas a tua carreira vai muito além disso né então como é que foi assim vamos começar a partir do rio branco beleza começou o projeto e aí como é que foi tua carreira até chegar a tua convocação na seleção que aí a gente abre um outro espaço para falar disso então aí fomos fizemos o time do rio branco fomos campeãs do o primeiro torneio que nós jogamos aqui que foi o campeonato municipal de vitória fomos campeãs primeiro torneio campeão aí logo na sequência eu lembro que a seleção brasileira masculina veio treinar aqui é em vitória aí continuamos treinando a gente treinava pela manhã a seleção chegava a gente ficava assistindo a seleção foi foi até que um dia eu tava fazendo assim na praia mesmo assim xavier me ligou falou é noelha eu oi ele é bruno xavier é futebol de areia eu oi fala aí ele olha vou te falar uma coisa eu sei rápido tem um cara lá na itália que tá precisando de duas meninas para jogar o campeonato italiano eu nunca te vi jogar nunca te vi jogar mas todos os treinadores que eu procurei saber você foi a primeira indicação como pode duas eu já vi a bárbara jogar eu vou indicar você e a bárbara que que você acha bárbara é meu parceiro minha irmã eu falei pô tá de sacrafez comigo né ele não treina é semana que vem eu vou em vitória e a gente conversa pessoalmente aí foi isso aí aí meio que morreu o assunto passou uns 15 20 dias o dono do time entrou em contato comigo no mensagem ele aí no ar e tudo bom bruno já falou com você aí eu peguei seu passaporte e o da bárbara porque eu vou mandar a passagem aí eu falei aí eu liguei para a bárbara falei babi que que você acha cara tá sabendo desse trote que então aí ela itália né levou embora aí o cara mandou xavier foi o nosso intermediador né ele resolveu tudo para gente nós fomos para catanzaro nisso bruno malias e também foi contratado para jogar no time masculino então acabou que saiu eu bárbara que não tinha tinha nada de experiência não a gente não sabia o que era cara tipo assim de verdade a gente não sabe o que que espera não sei mas a gente sentou nós treinamos assim muito a bárbara jogava com você no rio branco já jogava a gente já jogava juntas já jogava juntas aí a gente com é Alex Alex Fabiana a gente fez um planejamento com ele de academia fisioterapia treino com bola pegamos um goleiro e a nós duas para praia aí a gente treinou assim dois meses focada fomos para Itália bruno malias foi com a gente chegamos lá assim era já era de madrugada assim aí Bruno não eu quero ver onde minhas meninas vão ficar falou presidente eu não falava nada de italiano bárbara falava porque ela tava fazendo o curso e tal aí levou a gente na numa casa lá tal não sei o que maneira cadê a internet para falar com o pessoal do Brasil que a gente tava tudo aquele e aí no outro dia a gente foi é e tinha internet no 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 restaurante tudo certo vice campeãs italianas perdemos a final Oi que ano foi isso 2015 2015 eu acho dois mil vice campeãs italianas aí acabou a final o Luiz Cicuto que na época era diretor do Leite da Ratina que ganhou da gente na final foi me abraçou assim tava meio chateada ele ano que vem você tá aqui com a gente eu nem acreditei beleza passou o ano a gente teve os torneios aqui não teve campeonato brasileiro esse ano abril 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 março né que eles começam março o Luiz Cicuto entra em contato comigo ó a gente quer você aqui pela primeira vez vai ter a Euro Indes a gente quer você para a Euro Indes em maio e para o italiano em julho aí eu falei beleza como que eu vou falar com o cara lá aí liguei para Xavier falei Xavier ó é isso e isso e isso é ele vai sabe por quê Terratina é a capital italiana do futebol de areia a seleção da Itália treina lá igual o Rio de Janeiro que a gente vai para o Rio então é uma coisa boa tal aí eu fui pedir a opinião de Malias também né que na época era nosso treinador aí ele ó vai que lá eu já joguei lá com o Jorginho lá irado Xavier a gente tinha jogado lá aí eu fui chamei Bárbara aí nisso a gente conversou conversou pô vai deixar lá na furada indica Lelê logo aí Lelê foi para o Catanzaro aí foi Bárbara e Lelê para o Catanzaro que era o meu time né e eu fui para o Leite Tarratina aí fui a gente não não teve uma boa euro foi uma euro muito estranha porque foi a primeira euro né a gente não sabia o que encontrar foi assim fomos muito mal na euro voltei super chateada para casa e tal aí a primeira etapa do italiano foi muito longe das finais as meninas foram Lelê e Bárbara aí eu não fui aí eu falei pô os caras não vão me querer fiquei com aquilo né aí um dia eu treinando o presidente me ligou hein você quer vir agora à noite ou amanhã de manhã você só vai vir jogar as finais falei não amanhã eu tenho da época eu fazia faculdade estava no último período eu não tenho que declaração aquilo fui joguei o primeiro jogo fui bem pra caramba primeiro jogo segundo jogo o treinador me botou pouco campeão italiano eu falei caraca fui para jogar dois jogos campeão italiano em cima do Catania que era o timaço as meninas não não jogaram não fizeram a final esse ano a Letícia e a Bárbara aí beleza no ano no novembro ano desse ano eu caí de moto e rompi o cruzado caí de moto rompi o cruzado aí eu calculei saiu a data da euro eu calculei para operar para poder jogar eu operei assim na risca só que bicho a recuperação do cruzado né você é os finais fiquei com aquilo na cabeça eu carinho posso do leite terratina posso mandar a passagem você é nossa você é nossa euro e campeonato italiano de novo não sei o que aí nisso Bruno Malias me liga no ó surgiu uma oportunidade lá na Hungria de levar você Lele e Bárbara para o time para o Astra aí eu bicho eu pensei eu pensei quer saber eu vou porque eu vou estar com minhas amigas eu não vou estar cem por cento eu não vou estar né seria injusto eu ir ganhar uma um bom salário e como uma estrangeira porque só podem três e pô não tá cem por cento aí eu liguei para o presidente do time falei ó eu eu machuquei eu tô operada não vou estar cem por cento aí ele não acredito falei eu tô falando a verdade eu vou para o Astra porque eu vou com Letícia e com Bárbara e porque Bruno é nosso treinador que Bruno era o nosso treinador aqui né do Rio Branco aí fomos perdemos o Bruno foi o treinador desse time também da Hungria é ele foi na verdade ele foi auxiliar né ele quando a gente tava não cara a gente foi para a Hungria nós fomos no centro Olímpico húngaro muito herado a estrutura aí nós três aí tinha o Zé Lucas de brasileiro também foi aí Bruno no meio do dos treinamentos teve que resolver não sei que em algum outro país aí quem deu o treino para gente foi Escobar que tava lá num projeto também que o Bruno né da Hungria aí fomos para a Euro tá jogamos eu acho que eu não lembro se foi oitavos ou quartas de finais a gente pegou o time um time italiano foi para os pênaltis eu Lele e Bárbara perdemos pênaltis nossa time eliminado eu falei bicho nunca mais vamos voltar aqui não mas mas tipo assim realmente assim foi uma fatalidade sacou acontece realmente quando a gente está nesses times da de Europa assim não tem nem não tem conversa foi para pênalti vai as contratadas não aparece uma tá não aparece uma aí beleza aí lá lá mesmo na Euro eu conversei com o dono né do meu time da Itália o Lady Terratina ele falou ele não dá não dá para ver que você não tá 100% eu entendo você querer jogar com suas amigas tudo bem mas ano que vem você volta para jogar com a gente beleza então aí esse ano que foi 2017 Lelê foi indicada melhor uma das indicadas a melhor do mundo 2018 eu voltei para o Lady Terratina aí ele foi e queria a Bárbara também aí foi eu e Babi aí fomos e tal depois voltamos para o campeonato italiano né voltamos aí só que só podia duas estrangeiras tinha eu Bárbara Sarah Camps da Inglaterra e a Kate James então ficou todo mundo revezando acabou que eu e a Kate não jogamos a final mas fomos campeãs italianas contra o time de Lelê e Lelê o time de Lelê e Lelê tirou o time da Adriele que era favoritaço ao título assim aí bicampeão italiano já tinha uma brasileirada então né a mulherada já tinha invadido nesse ano aí de 2018 tinha eu, Lelê, Bárbara, Lelê Lopes e Adrie tinham cinco brasileiras no campeonato italiano e na Euro Ines tinha eu, Bárbara, Lelê, Vilar e Adrie que já tava jogando na no Greenback que é o time que hoje eu estou né aí 2019, 2019 foi ano passado aí eu e Bárbara e Bárbara e Bárbara e ela falou eu tive algumas propostas, ela também só que ela achou viável jogar com uma atacante e foi pro Greenback pra jogar com a Adrie que já tinha sido também indicado a melhor do mundo, justíssimo aí eu fui, conversei lá no Leide eu não queria sair porque eu tenho um vínculo muito bom lá gosto das pessoas que estão lá, gosto de criar vínculos aí a Pedrini, Natália Pedrini tinha a cidadania italiana e eu precisava de uma atacante e na época assim a gente ia muito ao Rio, a Lorena vindo muito aí eu fui e pedi pro cara, eu falei pô, eu preciso de uma atacante, eu preciso de uma pivô de referência e preciso de uma goleira aí ele, não, goleira tem aqui aí eu falei, mas eu preciso de uma pivô aí ele, não, quem você indica? aí eu, não, indica a Lorena aí ele foi e viu a final do campeonato carioca a Lorena arrebentou, meteu dois golaços lá, tal, decidiu aí ele, é, indicação sempre boa aí fomos perdemos pro Madrid que fez a final cara, assim, alguns lances bem duvidosos de arbitragem nosso time muito melhor e perdemos aí voltamos pra casa ano passado eu não joguei italiano jogamos aqui o campeonato estadual, né aí acabou o estadual seleção, não sei o que, dererê ano passado eu joguei campeonato carioca joguei Copa Rio, né aquela arena comebol joguei muito torneio aí começou esse burburinho de seleção aí você fica naquela, né seleção, pô votar, não votar aí é um tal de e-mail manda documento faz exame lista, lista de não sei quantas lista de, você vai vendo seu nome lá aí até que um dia Marcelo liga e aí, não, manda mensagem e aí papagaio você tá aí era umas seis e cinquenta da manhã eu sou agoniada, acordo cedo ele sabia que você tava acordado deixa eu te ligar aí aí eu falo primeira ligação aí do dia tô te dando os parabéns você acabou de ser convocada pros Jogos Mundiais de Praia no Catar você já sabia mais ou menos, né porque vocês tão mandando o negócio os documentos eu já tinha na verdade ele conversou com a gente no Copa de Seleções que teve aí no Rio que a gente ficou em terceiro isso aí ele conversou com algumas e tal mas eu tô de antemão parabéns não fala com ninguém não sei o que você quer aí você desliga o telefone e você bicha é verdade, né? seleção, Mara seleção tipo assim não tem não tem nada que que pague que que mostre o nosso sentimento não tem porque por vezes eu falava não, vai ter seleção eu ficava conversando com Bárbara o Babi vai ter seleção aí algumas pessoas eu falava vai ter seleção aí as pessoas já escutei essa história antes não sei o que só que eu já tinha visto no site da Bitshalk Worldwide que tinha esses jogos e que tinha o feminino que era o primeiro ano do feminino então pô Brasil tinha sido campeão no Paraguai com o masculino então pô vai ter o feminino vai ter eu tipo assim eu virei meu ano falei é seleção vai ter o feminino aí 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 nisso foi grupo de WhatsApp aí as brincadeiras né tipo assim um não podia ninguém ligar pra ninguém mas era um Marcelo te ligou é só é só Marcelo te ligou ligou pô parabéns essas brincadeiras assim mas aí aí foi isso aí já já fizeram né os dias que a gente ia treinar aí no Rio aí começou o movimento aqui da gente receber as meninas do Rio sim né aquele período de treinos não oficiais não oficiais eu falei Fabrício pô vamos e tal vamos conseguir passar Jaega Branca apoiou a gente né aí tinha um conhecido meu cara do hotel falei Fabrício ó entra em contato com ele aí que o cara vai ajudar a gente e nós fizemos né sexta sábado e domingo esses treinos não oficiais porque infelizmente a Adri e a Nayara não puderam estar conosco mas foi um pontapé inicial pra nossa trajetória até a nossa medalha foi o momento assim que a gente se reuniu no dia que a gente se reuniu saiu a convocação oficial no site né nas páginas nas redes sociais aí 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 foi outra emoção você vê seu nome sua fotinho lá a minha fotinha sempre foi a que deu mas eu não lembro porque o fundo nunca era branco aí o Marcelo tem que ser com fundo branco o Marcelo o fundo tá branco cara ele não tá tem que estar enquadrado eu vou eu quero tirar eu não sou muito fera nesse negócio de tecnologia né aí mas pô foi emoção cara ver nosso nome assim tipo assim e eu ver meu nome mas ver das minhas amigas as que acreditarem que tipo assim estavam do nosso lado o tempo inteiro sabe o as quatro juntas sempre porque uma sempre pede pela outra mesmo é normal é é amizade que tem fora da quadra e dentro da quadra tem a confiança tem tem a harmonia tem o vou suar por ela vou dar o carrinho por ela então tipo assim foi muita foi muita emoção e aquele dia todo mundo almoçou aqui em casa porque a gente treinou de manhã você liberou a lista eu acho que meio dia tava todo mundo aqui a Dani a Jasna a Nátaly a Lorena todo mundo aqui rangando então viram todos ao mesmo tempo é pô foi muito maneiro muita emoção é cara foi um momento incrível mesmo pra todo mundo todo mundo tava envolvido foi emocionante pra vocês atletas então né imagino imagino muito bom também foi outra emoção nossa chegada assim né e o Fabrício recebeu a gente até no hotel aí primeiro dia de treino pô treme né por mais preparada por mais não tô tranquila e tal treme botar a camisa e entrar em quadra com as bandeirinhas com a casinha da confederação treme treme muito bom aí foi muito bom isso foi e me fala aí qual é a tua análise do nosso desempenho lá no Olderbit Games né emoção pra tudo que é lado mas tem uma hora que a bola rola e aí tem que acabar a emoção e e focar ali e concentrar né como é que foi esse esse contexto todo aí até a estreia né como é que foi a viagem a chegada lá o ambiente olímpico né uma coisa realmente é única na vida de qualquer atleta é e toda a emoção já de ser a primeira seleção enfim conta um pouco aí pra pra todo mundo que tá vendo a gente principalmente pras meninas que sonham passar por isso né é então conta como é que foi pra elas entenderem que cara é real vale a pena trabalhar se esforçar é nós treinamos aí no Rio né foram cinco dias que eu me lembro de treino aí fomos pra apresentação oficial é é isso que eu ia brincar elas só não vão ter mais a festa que teve da primeira seleção né mas espilaram geraram modelos foram pra praia tirar foto de modelinho e tal é elas não vão ter o livrinho né a primeira seleção o livrinho também eu eu emplastifiquei guardei ali com meus alunos da copa que eu coleciono assim tá no lugar que é pra guardar pra sempre é chegamos treinamos e tal recebemos o material Pablo e Marcelo no hotel recebemos o material uma por uma desce pega o material é outra emoção você pegar todo o material com o seu nome né com os números de cada uma cada uma realmente gosta tem os seus números preferenciais então assim você pegar a camisa com o seu nome sem ser da Centauro sem ser da Centauro Madero você tá ganhando né Lelê botou a camisa Lelê Vilar eu vou dormir com essa camisa hoje eu quero saber eu me tiro mais aí pegando tal e tinha que botar na mala fomos Catar chegamos no Catar cara surreal a organização a Mariana né chefe de delegação já tava esperando a gente já tinham os quartos definidos e todos os quartos com aquela mala do Brasil gigantesca cheia de material o tamanho tudo assim realmente pro atleta pro atleta não se preocupar com nada é assim fora que o Catar Catar é Emirados Árabes é uma tudo é muito grande no Catar fomos primeiro treino dormimos descansamos tal não sei o que treinamos reconhecimento da arena chegamos no lugar da competição ônibus tal não sei o que treinamos todo mundo nervoso no treino vai soltando né porque a viagem é longa também foi uma viagem de 16 horas tal voltamos no outro dia tá jogo de estreia jogo de estreia contra Cabo Verde aí quando a gente tava no reconhecimento as meninas de Cabo Verde já treinando com uniforme assim patos que as meninas grandes aí alguém falou não pode falar português que as meninas de Cabo Verde falam português aí conversa né todo mundo boa noite tal voltamos pro quadro aí vai pro jogo cara eu acho que até o momento que a gente foi pro aquecimento com o Fabinho tava todo mundo nervoso mas ainda a gente não tinha noção de como seria tirar a camisa que a gente tava aquecendo e colocar de jogo perfilar com a camisa do Brasil porque a gente perfila na Euro eu né sou abençoada já joguei todas as Euros você perfila você vê a bandeira da FIFA e a bandeira do Fair Play você dá uma tremida no primeiro jogo o que é normal que se não tremer se não ficar nervoso não joga bola mas quando você põe a sua camisa do Brasil e perfila e vê na tua frente a bandeira do Brasil é uma coisa assim surreal e aquele iniciozinho do hino né bicho quando toca o hino o pensamento é vou olhar reto se eu olhar pro lado bárbara do meu lado Lorena do outro eu olhava Lele Avila do lado de Lorena Lele Lopes na ponta eu falei bicho vamos olhar pra frente eu acho que eu assim de verdade eu nem lembro se eu cantei o hino não lembro não consigo lembrar não consigo se eu cantei certamente eu cantei errado sem sombra de dúvida e hoje eu entendo e quando eu voltei pra Vitória eu falei com o meu avô falei pai lembra quando a gente ficava zoando todo mundo que canta o hino errado que a câmera vai assim agora dá pra entender não tem uma palavra que a gente lembre não tem só tem o Brasil no final aí começou o jogo e tal a estreia o jogo de estreia é sempre o jogo de estreia não tem ainda mais com a camisa da seleção mas eu acho que depois as coisas foram fluindo entrou o Fabrício na pré-eleção tinha falado dos quartetos que iria trocar iria testando quem é com quem e e cara Nayara sou fã sou fã demais porque assim eu na hora ali do vexário eu fui nela e falei pô você tá nervosa porque 17 anos ela não pôde trocar o uniforme dela sem alguém ir junto aí eu falei novinha você tá você tá nervosa cara ela botando esse paradrapo aqui ela eu tô é não eu quero jupar rapaz a menina dela ela entrou que foi o nosso quarteto ela entrou fez gol ela entrou fez gol depois a gente ela fez outro gol então tipo assim a menina fria e sabe centrada focada então aquele o oba-oba não é o oba-oba é normal a excitação é normal qualquer qualquer lugar do mundo vai ser assim quando veste a camisa do país né ainda mais a primeira cara foi um foi um peso você pô da primeira seleção da primeira sabe ninguém acreditava teve a gente foi por muitas pessoas que jogaram que não tiveram oportunidade e estava no nosso lugar de verdade porque muito se falava pode ter a seleção brasileira mas também não tinha tanta competição feminina igual tem agora as competições femininas começaram a brotar há quatro cinco anos atrás na Europa com as seleções de lá entendeu então assim a seleção brasileira foi feita no momento certo é assim eu eu penso isso eu defendo isso a seleção brasileira foi feita quando tinha que ser feito muito se fala poderia ter treinado mais ok poderia mas eu acho que nós como atletas nós temos que estar sempre preparadas para tudo para se apresentar entendeu se uma pessoa me ligar agora vem aqui jogar na China eu tenho que estar próximo dos meus 100% para jogar e assim acontece com a seleção então todo mundo sabia que ia ter seleção poderia ter mais treino nós juntas poderia mas não acho que isso foi um sabe tinha muita menina experiente no grupo muita menina cascuda que já tinha jogado né vários torneios de de 10 7 naquele ano jogou o campeonato europeu entendeu então assim eu acho que essa resenha que muito se fala eu não concordo de verdade mesmo não concordo acho que a seleção foi feita no momento que tinha que ser feito quando teve a competição entendeu se tivesse a competição no ano anterior e a gente não tivesse participado beleza pô seleção não jogou uma competição mas a gente não não deixou de jogar nenhuma competição a primeira que teve nós fomos e medalhamos e medalhamos sacou óbvio que ficou um gostinho assim que poderia poderia poderíamos ter chegado a final poderíamos poderíamos mas eu acho um pezinho lá né é mas eu acho que o jogo contra o México desgastou mentalmente muita gente não desmerecendo o México mas a gente não esperava um jogo tão duro como foi pênalti é cara eu eu vou te falar de verdade eu eu já tinha falado com o Fabrício eu pô não fiz gol ainda tipo assim não fiz gol contra Cabo Verde todo mundo fez a galera fez eu não tinha feito aí ele calma jogador calma não sei o que vai eu bater pênalti cara você sabe quantos pênaltis que eu já perdi importante então eu perco aquele pênalti eu nem volto eu fico lá no Catar valeu galera segue a vida aí então eu acho que esse jogo foi um jogo muito pesado psicologicamente mas fisicamente nós jogamos três horas da tarde o Catar é muito quente todo mundo sentiu muito então foi um jogo que desgastou a gente que os nervos começaram a realmente tipo assim ah isso não tá legal isso não tá porque quando tá tudo bom tá tudo bom mas quando as coisas saem um pouco do nosso controle o que me incomoda em você eu vou vou pô Badarone vou te falar então eu acho que isso né foi foi ruim esse jogo mas passou fomos pro jogo contra a Espanha nós já estávamos classificadas né assim porque já tinha ganho foi um jogo de teste testamos Lele infelizmente não pôde jogar porque né se não ficaria de fora da semifinal tava com amarelo semifinal contra a Inglaterra cara assim eu sou muito fã de todas as meninas da Inglaterra eu tenho amigas lá real então assim eu sabia que ia ser um jogo muito duro pra gente eu não sabia que a Kate tava de fora eu não sabia a gente indo pro ônibus o Marcelo me falou ó a número 2 tá de fora e pra mim ela é uma das jogadoras mais assim do mundo mesmo ela joga demais máximo respeito pra ela aí eu pô sem a James beleza assim né teoricamente vai ser um jogo mais fácil cara jogo duro menina fria e a gente no vestiário falou tinha falado isso né que são meninas inglesas é a cultura do inglês elas são frias se propõe aquilo até o final né a Sarah Campson foi indicada a melhor do mundo foi a primeira mulher com a indicação de melhor do mundo então assim nós estávamos ganhando de 5 a 2 foram erros cara foram erros lamentáveis que realmente tirou a gente da final do primeiro campeonato tirou a gente da primeira final né porque assim por mais que a gente tente entender não tem cara não tem uma é um sentimento assim que pô a gente estava ganhando o jogo e a gente né perdeu claro que acontece ainda mais no beat soccer né terceiro tempo quantas vezes que eu mesmo na roda num time ó hoje é jogo de terceiro tempo vamos cozinhar e vamos ganhar no terceiro tempo e tal mas bicho foi dolorida aquela derrota hein foi assim lamentável foi lamentável aí e aí como se recupera pra final né cara é a final foi contra a russa que é parada duríssima também então tinha que estar com a cabeça boa né é eu acho que ali contra a russa o o terceiro lugar terceiro lugar eu acho que ali valeu assim a história individual de cada um dentro do coletivo naquele jogo porque assim eu queria essa medalha eu tenho certeza absoluta que as minhas amigas aqui do Espírito Santo queriam que a gente quando tá na seleção a gente não tá pensando só na gente você entra pensando em todo mundo você entra pensando na galera que tiver correndo na praia nas crianças que vê a gente jogando nas arenas que as pessoas vão dar pô nas criancinhas que a gente treinando aí no Rio parava no calçadão pra assistir então bicho o Brasil merece essa medalha como? vamos ganhar vamos ganhar vamos ganhar com todo o respeito da seleção da Rússia que é uma das melhores do mundo né é uma das melhores do mundo tem pô as goleiras são sensacionais as defensoras né são meninas frias e tal só que ali cara ali foi foi o coração não teve técnica foi o coração foi a nossa medalha então vamos pra casa com um golfinho a resenha era essa a resenha era essa vamos pra casa com um golfinho vai perder o golfinho? não vai perder o golfinho e foi e foi isso e se você vê a construção assim do jogo se pegar pra analisar o jogo cara o time se propôs a ganhar a gente eu acho que a porrada foi tão grande no dia anterior que o soccer tem isso né não dá tempo da gente se recuperar é uma porrada atrás da outra a porrada foi tão grande que a gente chegou ali vai voltar sem medalha a gente entrou pra história vamos voltar com uma medalhinha e sinceramente a de bronze é mais bonita do que a de prata a de bronze vem de uma conquista né a de prata vem de uma derrota é isso aí a de prata você termina a competição com uma derrota a de bronze você termina com a vitória aí vai pro pódio pô um monte de brasileiro lá os meninos lotado 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 brasileiro é então tipo foi uma coisa única mesmo de verdade aí volta todo mundo pro Brasil papo de 10 horas tá todo mundo junto no aeroporto de novo pra embarcar pra Turquia tá aí gente ainda teve isso não vou ter férias de vocês não Turquia que também foi foi uma uma medalha importante né que a gente foi o primeiro primeiro campeonato mundial né nesse formato que a Missalto World Wide fez masculino e feminino porque em Moscou não tem o feminino e o meu time o Greenback né foi vice-campeão perdemos para as meninas do Pavia com o Lele e Bárbara arrebentando na final né a Nathalie a Dani jogaram também com elas e no meu time tinha eu a Lorena e a Ana B que foi a melhor goleira da competição por meritocracia total agarrou e defendeu o pênalti fizemos a semifinal né a semifinal contra nada mais nada menos que o time da o Sveda que era a base da seleção russa sacou? então assim foi um torneio muito bom que tava todo mundo no ritmo também né de jogo de competição todo mundo muito cansado né todo mundo muito cansado do ano mas todo mundo também querendo estar ali assim então foi muito bom porque só tinha brasileira e só teve gol de brasileira na final só teve gol de brasileira na final então assim foi muito maneiro também é isso representa bastante a força do nosso futebol você é uma das referências no beat soccer mundial né Noelle assim participou de todas as euros você é uma é uma atleta super conhecida no mundo todo do beat soccer como é que você acha que as outras seleções enxergaram estão enxergando o Brasil agora depois dessas duas competições que a gente fez né porque depois do do beat games teve também o sul-americano aqui então como é que você acha que isso repercutiu lá fora cara eu acho que agora mais do que nunca os olhos estão mesmo para o Brasil para vários campeonatos daqui né infelizmente esse ano a gente está tendo que se readaptar né e reaprender várias coisas por causa dessa pandemia mas é o mundo todo tendo em vista que logo isso vai passar né acredito eu é os caras assim respeitam a gente porque a nossa seleção masculina é uma seleção respeitada né e a cada ano que passa é vai mais brasileiras a cada ano vai assim primeiro ano tinha duas brasileiras eu e Babi o segundo ano três brasileiras o quarto ano quatro entendeu então assim o ano passado nós éramos em nove cara é muita é muita brasileira sacou porque olha só nós não podemos jogar euro como time somos brasileiros tirando os times que é os times espanhóis tem espanholas o Brasil é o o país que mais leva entendeu então eles eles realmente sempre perguntaram sobre a seleção e e quando a seleção foi formada assim eu acho que todo mundo queria ver a seleção jogando todo mundo do mundo queria ver a seleção brasileira jogando assim então eu acho que eles respeitam muito a gente né pela pela gente também pela forma com que a gente trata a modalidade as atletas que eles conhecem a forma com que a gente respeita a modalidade né até ia te perguntar isso também né você tem um network muito grande né nesse universo do beat soccer isso é uma coisa que você sempre teve em mente assim criar relacionamentos mesmo até é importante você passar isso para as meninas que estão vendo né se ver como uma atleta profissional apesar do beat soccer não ser profissional mas ter uma atitude profissional e isso está diretamente ligado também ao relacionamento você deixar bons relacionamentos nas equipes que você passa e etc é um pouco por aí é eu acredito uma vez o Gilberto falou comigo assim não é não é porque nós do esporte beat soccer não somos profissionais que nós não temos que agir como profissionais então o o calendário do beat soccer é um calendário diferente das outras modalidades com o que eu aprendi ao longo dos anos e venho aprendendo é que eu tenho que estar sempre preparada não posso me descuidar se eu quero jogar se eu quero ter esse relacionamento com todos né esse network eu tenho que estar preparada é a abdicação é tanto que é depois que eu voltei da Turquia eu eu dei uma descansada legal porque eu estava estafada a gente ficou assim um ano treinando sem parar porque por causa da seleção por causa dos torneios o network as coisas foram acontecendo entendeu foram assim eu chegava no time e sentava e conversava pô vamos fazer assim vamos graças a Deus os times que eu fui as pessoas sempre quiseram entender como que é lá no Brasil como que é lá no Espírito Santo pô tem você Lelê Bárbara e Lelê pô é um centro né e tal então assim e isso acabou facilitando a minha comunicação meu hoje o meu treinador do Greenback esse final de semana teve a Copa da Polônia lá ele na segunda-feira ali você assistiu os jogos eu falei assisti e tal eu gravei algumas partes falei pô a gente perdeu muita bola parada a gente perdeu o campeonato na bola parada a gente não aí ele é verdade então eu acho que é uma troca assim como ele virou pra mim e falou ó eu preciso de você pra mim esse ano mais rápida eu quero que você esteja mais rápida pra jogar euro e jogar os torneios que você vier jogar comigo falei beleza então eu acho que é uma troca você ouvir quem quer o seu bem porque pra mim é muito fácil eu ouvir a minha mãe a minha filha da seleção pô é ótimo meu ego vai lá em cima mas eu tenho que ouvir coisas que vão me agregar como esportista como atleta e eu entender que realmente eu preciso abdicar pra eu ser diferente pra eu continuar indo pra eu ter jogar em times bons chegar em finais voltar pra seleção né que é o passo eu tenho que abdicar então eu fico sempre tranquila e fazendo as coisas sem passar por cima de ninguém respeitando tem espaço pra todo mundo eu ajudar alguém é a coisa mais normal porque daqui a pouco outra vai ajudar a outra igual a Adri Adri é uma menina que eu ajudei e ela é grata por mim eu tenho certeza que o legado foi deixado e que ela vai ajudar muita gente vai ajudar a Sofia vai ajudar a Gabi são meninas novas que vão vir pra somar e agregar na nossa modalidade entendeu nós somos o Brasil nós inventamos o vídeo soccer a gente tem que trabalhar não é profissional mas a gente inventou isso aqui então vamos agir com profissionais em tudo em tudo postura treinamento em tudo perfeito show de bola bom vou pular até algumas coisas aqui que a gente tinha pensado em conversar porque o Aro tá acabando e eu queria fazer as perguntas a galera tá movimentando legal aqui nas perguntas então vamos abrir espaço aqui ó vê se você peraí pergunta aqui do teu time aqui do Rio Boa Vista Noelio Boa Vista vídeo soccer contribuiu pra você ter chegado a seleção? contribuiu claro que contribuiu todos os times que eu passei teve teve uma parcela de contribuição né pra minha pra minha primeira convocação na seleção todos os times eu sou extremamente grata Boa Vista é um time que eu que eu abracei a causa né que eu gosto de graça que Pablo e Lucas ó preciso de você aqui eu vou ano passado eu fiz aniversário numa sexta no sábado de manhã eu tava aí então assim contribuiu sim com certeza show vê se você conhece essa aqui ó Nath a Nath a nossa goleira também da seleção ao parar trabalhando com o beat soccer cara talvez sim mas eu não ainda eu não pensei nisso mas pode ser que sim é o beat soccer né se for uma coisa se eu for entrar em algo pra trabalhar em algo sério eu vou me doar 100% então pode ser que sim né ajudar em projetos em novas meninas voltar a massificar a nossa modalidade no nosso país eu penso isso a gente tem que massificar a nossa modalidade pra gente voltar a ser como era passar na Globo passar né Sport TV voltar a massificar o nosso esporte pode ser que sim Nath show aqui ó Clube Maníacos também que faz um trabalho muito legal como é que você vê o crescimento do beat soccer feminino no Nordeste cara o Nordeste vem forte tem muita menina boa lá muita menina boa vem mantendo os torneis regularmente isso é importante as meninas precisam jogar são o atual campeão né do último campeonato brasileiro e é eu esqueci que é o time da Nayara é Uda Uda desculpa eu esqueci então assim são meninas novas são meninas de 18 19 20 anos elas trabalhando direitinho em breve muitas meninas do Nordeste vão estar invadindo a Europa e fazendo carreira e eu torço pra que em breve muitas vivem vivam só da modalidade né que foi foi uma coisa que a gente abordou eu acredito que o trabalho bem feito as coisas vão vão fluir pra todas e principalmente pra essa pra essa galera essa meninada do Nordeste as novinhas maravilha ó dando uma passagem geral aqui a revista Bitsoar que somos fãs da Noelle o Lucas lá do Boa Vista que vocês estão nosso preparador de goleiros também na seleção Noelle como você como é ser uma referência internacional do beatsoccer feminino sou seu fã você já falou um pouquinho sobre isso aí também aqui pra mim o nome desculpa só tá aparecendo treinador tem alguma coisa no nome tenho certeza que quando a covid acabar a gente vai arrebentar enfim e aí tem outras pessoas aqui falando dando boa noite parabéns pra você e tal vou deixar aqui uma pergunta dessa aqui pra gente finalizar ó a Sil nosso atleta também aí foi pra seleção foi pro sul-americano perguntando se tem três jogos mais difíceis que você jogou em clubes a gente tem dois minutinhos então contra o Sveta semifinal do campeonato mundial ano passado contra o POSMUT que é o time inglês era Leite Terratini e POSMUT que era a classificação da Euruinis lá e Sil não tem como né minha parceira qualquer Rio Branco e São Pedro pega fogo não tem como é um jogo difícil é um jogo que é clássico aqui no estado então qualquer jogo Rio Branco e São Pedro aí é é pra ser memorável e lembrado sempre maravilha bom estamos finalizando só uma perguntinha que eu tinha deixado aqui que acabou não fazendo mas acho legal pontuar quanto que a Marta no futebol de campo impactou na na tua carreira por mais que seja outro piso mas a gente tem um minutinho assim cara eu acho que foi a perseverança que ela teve né de perseverar e a gente perseverou a gente acreditou a gente acreditou pra isso aqui tudo acontecer e as coisas que vão vir a partir de agora foi a perseverança e a abdicação então é isso que é a vida dela né conhecer a história da vida dela né é a minha vida quem me conhece sabe beat soccer é a minha vida ponto não tem não tem outra coisa é beat soccer maravilha bom Noelle deixa as tuas considerações finais aí obrigado pela tua presença a gente tem um minutinho não obrigada Badara pelo convite né a confederação acho que espero ter ajudado alguma menina que talvez não esteja acreditando ainda que pode chegar pode chegar né qualquer uma então as meninas por favor não desistam treinem abdiquem que a hora de cada uma vai chegar a hora chega não tem por onde correr se for pelo caminho correto certinho a hora vai chegar é só acreditar ter fé maravilha cara muito obrigado Noelle você é a parcerona aqui nossa sempre ajudando e muito feliz de bater esse papo contigo uma história linda com certeza influencia muita gente que está chegando né que está buscando também então obrigado boa noite pessoal obrigado boa noite pra todo mundo quinta-feira que vem tem mais aguardem aguardem o nome do convidado de quinta-feira que vem abraço valeu tchau tchau beijo tchau 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 tchau